Pra mim você foi uma estrela brilhar, distante e singela Já vi claridades que o tempo reduz à luz de uma vela Você me deixou quando o sol despertou a manhã amarela Pra mim só deixou de existir sua dor na minha aquarela Tardes caíram sobre mim, mas todo inferno tem seu fim Na primavera eu ouvi o seu nome Ao telefone você chorou, não sei se foi sincero Sabemos que há um grande crescente e um grande Tardes caíram Em certos instantes você quis a lua ou fez a lenda Tardes caíram sobre mim, mas todo inferno tem seu fim Tardes caíram sobre mim, mas todo inferno tem seu fim Tardes caíram sobre mim, mas todo inferno está marcado Tardes caíram sobre mim, mas todo inferno tem seu fim Ao telefone Você é chorando Eu não sei Se você será Sabemos que a lua Que sente o brilhante Não tem nos afetar Em certos instantes Você quis acordar Eu quis acordar Fomos amantes Lidando-se Evidentes Uma grande cena A gente brigou É o tempo Que se compreende Mas se tanto E faz ou tanto Vão nos tentar Mais uma vez Melhor sair Pra ser Se espera Doer A ser janela Eu quero mais te ver Triste tão bela Triste tão bela Triste muito Eu quero mais te ver Triste tão bela Triste tão bela Triste num美味 Triste tão bela Triste um Triste num Amém